Olha, tem peixe no currículo, a porrada foi grande, a porrada foi grande, e a minha cadeira aqui me atrapalhando, a porrada foi grande, eita porra, olha, eita caralho, eita caralho, eita, toma linha, toma linha, toma linha, ô rapaz, olha Zé Clóvis, de currículo, das lapadas que eu já levei, essa foi a maior, estou dizendo a você, eu digo a você, pode não ser o maior robalo, porque, porque, a gente pegou uns bons, ali na praia grande, né, mas, o negócio aqui foi bom, olha, o bicho querendo ir para o fundo, olha, 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 ah rapaz, que pegou na, na, meu filho, você, você não escaparra nem que a vaca tossisse, Você não escaparra nem que a vaca tossisse, aí a vaca ia tossir tanto, que eu não ia escapar, e está filmando, está filmando, isso é que é bom, está filmando, deixa eu pegar ela aqui, Olha, bonzinho, fritinho, fritinho, ia ser uma delícia, ia ser uma delícia, fritinho, mas você, se considere um sortudo, Você, se considere um sortudo, porque, você bateu na mão de um pescador esportivo, Olha a rana. Zé, meu amigo, tem um alicate fácil aí? Não, eu tenho aqui, Zé, pode deixar. Eu tenho fácil aqui. Eita, porra. Porra, tu vai terminar soltando a obra desse jeito. Eu quero lhe ajudar, mas você não deixa. Me deixa, me deixa te ajudar. Ela deve estar pensando, me ajudar como, filho de aperte? Se tu meteu, se tu meteu um negócio para me furar, né? Não, vai da vida dela. É. Oxi. Foi. Só tem alguma coisa no currículo, hein? E alguma coisa grande. Alguma coisa grande, hein? Vamos ver o que aqui é. A vara deu uma envergada da porra. É que eu não deixo a câmera ligada quando é currículo. Pode ser até ser pirambeba, que adora bater em currículo. A bola eu estou achando que não é, não. Por quê? E era para ter pulado. Acho que é uma pirambeba ferrada pelo dorso. Vamos ver aqui o que aqui é. Vamos ver o que aqui é. É, está querendo ir para baixo. Pirambeba ferrada pelo dorso, não disse? É clássico. É clássico. Clássico, clássico, clássico. É clássico no currículo. A pirambeba ferrada pelo dorso. É capaz de destruir a coitada da minha... É capaz de destruir a coitada da minha raptor-shed. Agora, é uma pirambeba criada, não é mais? Não é o foco hoje. Muito pelo contrário. Vamos aqui, bora. Aqui a câmera. Aqui a câmera.